Oi, Leste de Minas, região Nordeste, aumenta o som! Por quê? Hora do chape-chape, hora do balanço geral está no ar para todo o Leste de Minas e toda a região Nordeste. Desde já estou muito feliz de começar a semana junto com você. Obrigado desde já pela sua audiência, você aí do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, Vale do Jequitionha, Vale do Bucuri, região da Zona da Mata Mineira, Manhoaçu, Reduto. O que mais? Santana do Manhoaçu, todas as cidades ali, espera feliz, todas as cidades dessa região, todo mundo ligadinho no balanço geral. Hoje, segunda-feira, estamos começando a semana Balanço Geral, o programa que é líder, líder de audiência na hora do almoço, a hora boa. Hoje, segunda-feira, estamos começando a semana. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, família Galberto, família Miranda, Neri Albuquerque Jr. Obrigado, Nicomedes Felício, pela oportunidade. O Nicomedes está de folga, descansando. E hoje, novamente, a gente começa o Balanço Geral, trazendo para você os principais fatos que aconteceram no sábado, no domingo e na manhã de hoje, segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Liga para o seu amigo, liga para a sua amiga, liga para o seu colega, para o seu parente, para a sua mãe, para o seu pai. Avisa lá que o balanço já começou. Avisa que o programa líder de audiência já está no ar. E a gente mostra para você imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro Vila Isa, em Governador Valadares. Olha só que imagem bacana, perímetro urbano da BR-116, em Governador Valadares. Um pedacinho da ponte do São Raimundo, dos veículos que estão entrando nessa região de Governador Valadares. Dá para ver aqui a Avenida Engenheiro Roberto Lassance. Dá para ver também a Avenida Ibituruna, Felipe Bebiano. A Avenida Ibituruna aparece nessa imagem. Felipe Bebiano, que mora nesta região, em algum bairro desta região de Governador Valadares. Mas não só ele, outros coleguinhas aqui também da TV Leste. O que foi, Evanique? A casa do Felipe Bebiano lá, estou vendo aqui. A casa do Felipe Bebiano. Evanique está falando que é a sua casa, sim. A tarda está tampando, hein? Olha só, imagens também ao vivo da câmera que fica instalada aqui no alto da Vila Rica, no prédio da TV Leste, mostrando para você parte do bairro Vila Rica, Vale Pastoril, JK 1 e 2. Lá no fundo já é o bairro Tiradentes, a região do Penha. Será que será onde o Evanique mora, naquela região lá? Será que vai chover? Olha só a quantidade de nuvens que está aqui em Governador Valadares. Será que vai chover? A temperatura pode chegar aos 34 graus. Não é 38, nem beirando os 40 graus. Está a temperatura um pouco mais amena, mas ainda está muito quente em Governador Valadares. Muito abafado, faz muito calor. Umidade relativa do ar variando entre 56% e 98%. Olha só, você pode mandar a sua mensagem. Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp da TV Leste, 991-11-1443, 991-11-1443. Me ajude a fazer este programa. Mande a sua mensagem, qual nome, qual bairro, qual cidade você está assistindo o Balanço Geral. É daqui da região leste, da região nordeste? É de fora? É dos Estados Unidos? É de Portugal? É de outro país? Mande a sua mensagem, você que assiste pela TV aberta, você que está assistindo pelo facebook.com.br TV Leste. O Balanço Geral está ao vivo. Vem comigo, porque tem informação no ar.